A UDESC, em parceria com a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, apresenta a exposição fotográfica Água, uma maravilha da natureza. Retratos feitos por alunos da graduação e pós-graduação da Universidade mostraram a importância da água, sua relação com a humanidade e com a natureza. 36 obras foram selecionadas para a exposição. 26 delas receberam o Prêmio Universitário de Fotografia UDESC de 2023 e outras 10 receberam destaque por sua qualidade e criatividade. Ao longo do concurso, os participantes revelaram através de suas lentes diferentes perspectivas sobre a água, desde suas formas mais grandiosas até sua relevância cotidiana. O público pode conferir as obras e refletir sobre a importância da água até o dia 11 de outubro no Espaço Cruz e Souza, na sede da Alesc, em Florianópolis. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti